A reunião foi para firmar parceria entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal do Maranhão O encontro, que teve como tema estratégias de melhorias do cenário econômico e social do Estado contou com a participação da presidente da Alema, Iracema Valle, do vice-reitor da UFMA, Marcos Fábio do deputado, Arnaldo Mello, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza que propôs a reunião, além de outros parlamentares O diagnóstico da causa, de todos os setores que fazem com que os nossos indicadores estejam baixos é um estudo completo que a nossa Frente Parlamentar está fazendo onde abrange todos os municípios do Maranhão, todo o Estado Então a parceria é muito importante, não há de se falar em um estudo sem falar nas universidades na UEMA, na Universidade Federal e hoje foi o termo de cooperação assinado entre a Assembleia e a Universidade Federal do Maranhão Durante a reunião foi assinado um termo de cooperação técnica entre a UFMA e a Assembleia Legislativa que servirá como uma parceria entre a Frente Parlamentar de Combate à Pobreza e os universitários a fim de elaborar um diagnóstico abrangente dos índices de pobreza de todas as regiões do Maranhão com foco no aproveitamento dos recursos econômicos que o Estado oferece como pesca, agricultura e a indústria portuária Nós temos hoje, como eu disse aqui, 114 cursos de graduação temos vários programas de pós-graduação programas que se vinculam diretamente a esses temas e a gente acha que como universidade a gente pode dar uma contribuição estamos à disposição da Assembleia para que a gente possa colocar os nossos pesquisadores nossos alunos, nossos professores e técnicos em prol desse projeto que é muito importante de mapeamento e de futura quebra, digamos assim desses índices de pobreza que a gente tem no Estado Não temos dúvida que a presença da universidade, a presença dos estudiosos da Universidade Federal haverá de ilustrar com certeza o nosso documento, o nosso relatório final de forma que é com muita satisfação que nós recebemos aqui o vice-reitor Marcos Fábio que vem representando o reitor Natalino Salgado para neste processo de cooperação técnica nós evoluirmos e levarmos cada vez mais substância mais informação para esse relatório final da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza do Maranhão